Boa noite, gente! Graças e paz! Gente, o culto hoje vai ter uma temática meio diferente, mas meio igual, parece contraditório, é porque nós trataremos hoje sobre missões. E eu estava fazendo o material dos jovens casais, das conexões de jovens casais, e achei uma história bem interessante de um cara chamado Nathan Barlow. É um cara que não é muito conhecido. E o massa é quando alguém faz coisas grandes para Deus e se torna desconhecido. Nathan Barlow é um médico americano, foi um médico americano, porque ele já morreu, e nas suas pesquisas da área de medicina, quando ele estava estudando ainda, ele descobriu, na Etiópia, um grupo muito grande de pessoas que desenvolvia um linfedema nas pernas, que era consequência de pessoas que moravam em regiões de solos vulcânicos. E essas pessoas com esses linfedemas, com o tempo elas eram excluídas da sociedade, quando as pessoas descobriam que elas tinham essa doença, e era como que uma lepra, elas eram tratadas como que leprosos. E era uma doença que não era tão complicada de se tratar, só que pela falta de conhecimento médico, muitas pessoas morriam com isso. E esse cara, Nathan, resolve deixar tudo e partir para a Etiópia, para abençoar esse povo com o seu trabalho. E passou muito tempo trabalhando com esse pessoal, com o tratamento deles, e sempre que ele precisava viajar para os Estados Unidos para fazer algo, muitas pessoas morriam porque tinham que parar o tratamento no meio. E ele, em uma de suas viagens, ele foi tratar um problema nos dentes, ele tinha que tratar fora, porque lá na Etiópia não tinha o tratamento para ele. E em uma dessas viagens, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele lembrou que pessoas estariam morrendo enquanto ele estivesse lá no tratamento, ele pediu para o médico arrancar todos os seus dentes e substituir por dentadura. Porque ele disse, toda vez que eu tiver um problema no dente, se eu precisar vir aqui, alguém vai morrer. Então eu prefiro que arranque os meus dentes para que eu não precise viajar para outro país. E quando eu vi a história desse cara, eu pensei, caramba, que história tremenda de alguém que abre mão de tudo para servir a um desconhecido. alguém que abre mão de sua cultura, alguém que abre mão de sua terra, de sua nação, para levar dignidade para outra pessoa, e no caso dele, levar Cristo também. O problema é que nós muitas vezes vemos testemunhos de pessoas, vemos exemplos de outras pessoas, achamos lindo, e fica por isso mesmo. Ah, eu acho lindo, massa. A questão é que Cristo deixou para nós o ensino, Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, portanto, vocês serão as minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Todos nós somos chamados para sermos missionários, primeiro em nossa Jerusalém, depois em nossa Judéia, Samaria, e muitos missionários estão indo até os confins da terra. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Está aqui conosco um casal de missionários, Pedro e Elisha, eu queria que eles já subissem aqui. E a gente vai ter uma breve conversa com eles aqui, porque Pedro e Elisha estão... Pedro trabalhou um tempo com o pessoal, com os chineses, Elisha trabalhou com o pessoal na Austrália, os aborígenes na Austrália. E agora, em fevereiro, estarão partindo para o Camboja. Não sei se alguém aqui já ouviu falar no Camboja. O Camboja é um país com fronteira com o Vietnã, é um dos países mais pobres da Ásia. E o Camboja, a sua economia está pautada principalmente em duas coisas, na agricultura e na prostituição. As crianças começam a se prostituir no Camboja com aproximadamente três anos de idade. E aí muitos pais alugam suas crianças para que elas possam trazer dinheiro para casa. E é para esse ambiente que eles vão, é um local que 96% da população é budista, 2,5% aproximadamente é muçulmano, e 0,40% alguma coisa, menos de 0,5% é de cristãos. Geralmente, quando nós falamos de missões, a gente escuta muito falar sobre a terra, para onde o pessoal vai, sobre o campo missionário, mas nem sempre sobre os missionários. E aí eu queria que Pedro e Lixa se apresentassem para o pessoal, dizendo quem são vocês, eu já meio que apresentei, mas quem são vocês, como é que vocês se conheceram, como é que é a história de vocês, em breves relatos. Eu sou pernambucano, da idade do Paulista, aqui pertinho. E estou em missões há nove anos. Nove anos eu estou caminhando com missões. E Deus te deu a graça de conhecer Lixa, de poder casar com essa mulher linda, maravilhosa. Graças a Deus. Eu orei muito, gente, para minha mulher. Deus é boa, gente. Quer casar, cara? Ela não orou tanto, né? Acho que eu orou. Mas ela... Acho que ela errou o versículo, né? Acho que ela orou, não especificou a Deus. Eu especificei. É feito a minha esposa também. Eu orei muito e ela orou pouco. Eu quero uma mulher assim, galega, gringa. Eu falei, gente... É sério, eu estou falando a verdade. Quando eu orei assim, eu quero casar com uma gringa. Ela sabe disso. E o povo ficava mangando de mim. Eu falei, cara, não manga de mim, não. Porque Deus falou o que eu pedi, ele me dá. E ele me deu. Amém, gente? Ela orou pouco. É muita gente recebendo aí hoje. Amém, gente? Recebe. Solteiros aí. Amém, Senhor. É verdade. Acho que ela pegou aquele versículo, né? Senhor, o que vem ao meu coração eu te dou, né? Aí, recebeu. Aí, nos conhecemos. E estamos há cinco anos casados. Pela graça de Deus. Temos uma filhinha chamada Zoe. Nasceu na Tailândia. E a gente está como família em missões, servindo ao Senhor nas nações. Amém? Eu sou de Los Angeles, de Califórnia. E eu cresci na igreja. Minha família é toda cristã. Eu sempre fiz missões com a minha igreja. A gente foi muito para o México. Como o México fica muito perto da minha casa, é tipo duas horas. E construí muita casa, muita igreja. Só que com 19 anos, eu decidi que eu queria fazer uma escola de missões. na Estrália. E... depois veio para o Brasil. E conheceu o Pedro. E... Começou a história. A gente... Eu passei... Cinco anos na Jocum. Eu fiz minha escola de missões em 2008, em Fortaleza. E lá, depois, voltei para Pernambuco, para trabalhar com a minha igreja, a minha igreja Batista, lá em Paulista. E fiquei lá para mais um ano. E depois voltei para a Jocum, em 2010. E tive o equipamento da Jocum em 2010. E quando eu conheci a lixa. A gente se conheceu assim, né? No corredor da base. Estava tendo o impacto de carnaval, em 2010. E ela ficou maravilhada, não foi? Com o impacto de carnaval. E a gente se conheceu lá. E foi uma coisa muito assim. Ah, oi lá, tudo bem? Prazer. Esse Pedro aí, sei lá o quê. Eu nem falava inglês direito na época. E eu estava indo para a volta do Fortaleza. E é onde ela ia estar lá. E Fortaleza. E uma história bem engraçada, né? É, é engraçado. Ele falou que eu não orei tanto como ele. Mas eu orei muito. E, assim, eu orei muito. Só que eu queria ajudar Deus também. Eu arrumei um amigo lá da Austrália. E ele foi para os Estados Unidos para conhecer minha família. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a ter sonhos com um cara. Que era Pedro. E ele dizendo, você tem que compartilhar seu coração comigo. E eu acordei do meu sonho. Jesus, o que é isso? É um pesadelo. É um pesadelo, ele falou. Eu falei, o que é isso? Eu acho que foi uma semana depois que a gente se conheceu. E eu acho que isso era menos de uma semana que eu fui para ele. E falei, olha, você tem que orar para mim. Porque eu acho que eu sou para você e você é para mim. E ele ficou assim. E ele não queria. Ele falou, legal, mas... Estão aparecendo os homens aqui da Cidade Viva. Mas, ela veio e eu falei, como assim? Deu falar contigo e não falar comigo, não é? Que negócio é isso? Eu fui orar. E aí, orei. Orei bastante. E eu estava com um rolo com outra menina. Jesus, e agora, Senhor? O que eu vou fazer? Eu falei, eu vou orar. E eu falei, Senhor, fala com ela e fala comigo também. A gente começou a orar e oramos juntos. E o Senhor falou. E Deus me deu um texto para ela. E o Senhor me deu o mesmo texto, que ficava em Cantares. Mas Ele me deu esse texto lá na Austrália. Tipo, um ano antes. E o mesmo versículo que ela falava assim, em Cantares, que eu iria pastoreá-la sobre os lírios. Só tem dois versículos semelhantes. É um no primeiro capítulo e o outro no quinto capítulo. Então, quando eu estava orando, Ele falou isso aqui. Aí, quando ela falou, então, é para você e para mim. Então, vamos orar aqui. Abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5. E a partir de hoje, você é minha mulher. E vamos caminhar juntos. Que lindo, não é, gente? E três meses casamos, pode ser. Três meses casaram? É, nós conhecemos em um mês. Outro mês nós vamos. Outro mês casamos. Gente, é assim. Foi uma experiência única. Eu não consigo ninguém fazer isso. É, porque na época, Pedro não falava inglês. É, não falava inglês. A gente conversava pelo Google, tradutor. Era. Pegava o dicionário, arengava um com o outro, ninguém entendia nada. Era maravilhoso. E a sorte dele era que era muito esperta. E eu aprendi o português bem rápido, mas ele demorou de falar inglês. É verdade. Então, mas foi algo muito de Deus. A gente sabe que foi algo muito de Deus. Mas foi algo muito nosso. A gente nem fala isso como testemunha. Fala que foi a nossa experiência. A gente experienciou isso. Mas cada um tem uma história diferente. Sabe, a gente sempre aconselha você buscar no Senhor. É Ele que vai dizer. Se Deus está colocando aquela pessoa para a sua vida, Ele vai confirmar o seu coração. Ele vai confirmar no coração dEle também. E sabe que o fundamento do relacionamento é Jesus. Amém. Como é que vocês sentiram o chamado de fazer missões transculturais? Isso é uma história muito legal. Eu não nasci na igreja. A igreja não é paredeira, né? Eu não nasci na igreja. Eu cresci na igreja. Meus avós, eles implantaram uma igreja lá em Paulista, lá em Mirueira. E eu sempre tive um movimento com missões. Meu tio é pastor. Ele planta igreja no interior de Pernambuco. E com 15 anos eu fui para a Petrolina. Para trabalhar com ele lá na igreja que ele estava trabalhando. E lá eu me descobri. Eu entendi que eu conseguia falar de Jesus de uma forma parafraseada. Eu conseguia usar os elementos que estão em minha volta e tentar fazer uma constitucionalização. Constitucionalizar aquele assunto e falar do Senhor. E dessa forma eu comecei a ver, poxa, eu tenho essa facilidade. Poxa, eu consigo falar, eu consigo compartilhar de Jesus. E aí foi aumentando o meu desejo de poder pregar sobre o Senhor. Aí fui para a igreja, comecei a mover mais. Mas um dia eu estava em casa orando. E tem um texto que Paulo fala lá em Romanos capítulo 15. Eu vou até ler, posso ler? Tem um texto. Romanos capítulo 15, verso 20, fala assim. Esforçando-me deste modo para eu pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar seu fundamento alheio. Antes, como está escrito, aonde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo, o que nada é ouvido ao seu respeito. Então eu peguei esse texto e coloquei no meu coração. Eu falei, poxa, na época, em 2002, por aí, o Brasil já era uma nação cristã com muito crente. Eu falei, caramba, aqui tem muito crente. E a China, vocês conhecem a China 1040? É uma área, um lugar onde tem menos alcançados. Eu falei, poxa, se Deus me mandou eu ir para todas as nações, então, Senhor, eu quero corresponder esse teu chamado. Então eu comecei a me envolver, comecei a me informar mais. Na época, eu era muito novo, não podia fazer escola de missões. Então eu esperei ficar com 18 anos. Eu já conhecia a Jocum. Eu falei, poxa, a Jocum é a coisa mais rápida que eu posso fazer, porque eu quero servir ao Senhor, eu quero pregar para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Então eu fiz minha TED, em 2008, eu pude ir à China. E lá, cara, me apaixonei pela Ásia, e não consigo mais voltar de lá. E aí, Lisha? Eu acho que eu sempre queria morar em outro país, ajudar pessoas, porque eu sempre sabia que tinha pessoas que não teve tanto como eu tinha. E quando Deus me chamou para a Austrália, todo mundo estava tirando onda da minha cara. Ah, vou fazer missões na Austrália? É muito legal. Só que, só que quando a gente chegou lá, a realidade das pessoas, os aborigines, é tão diferente. Era tipo, você tem o primeiro mundo, shopping, tudo, e você entra um... um portão, e do outro lado é tipo o terceiro mundo. as pessoas que moravam em barraca, não tinha água, não tinha coisas. Eu fiquei pensando, meu Deus, como você pode ter pessoas andando de carro, fazendo compras, vida normal, e tipo, 100 metros para lá, tem pessoas dormindo no chão. E eu comecei a pensar que não é só a Austrália, é o mundo todo. não é só a Austrália, é os Estados Unidos também. E eu, quando eu estava fazendo a minha escola, Deus começou a me dar sonhos sobre o Brasil. Eu lutei muito, porque eu falei, não, Deus, não quero ir para o Brasil, não. Por favor, Costa Rica, Colômbia, Argentina, outro lugar, não quero ir para o Brasil, não. E ele fechou todas as portas e só abriu um, em Fortaleza. Misericórdia no Ceará. E nem era uma base muito bonita, não. Era uma base bem humilde, não tinha muito obreiro. Eu fiquei, meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? E quando a gente se conheceu, eu falei, ok, agora eu sei, porque você me levou para cá. E depois de pouco tempo, Deus começou a chamar a gente para a Italândia. e a gente, de novo, arrumei as coisas e foi embora. A gente trabalhou por três anos com a Jocum na Tailândia. Vocês conhecem também na Tailândia, não é lá perto, é fronteira também com o Cambódia. E a gente passou lá três anos, onde nossa filha nasceu lá. A Zoe é brasileira, americana, nascendo na Tailândia. É bem legal, não é? E a gente trabalhou lá por três anos com várias organizações, junto com a Jocum também, e também com igrejas. A gente pôde ver uma realidade muito triste, que é... Não fala ainda sobre a Tailândia, que eu vou perguntar. Você vai tirar a pergunta minha. Eu queria perguntar uma coisa antes disso, antes de chegar aí. Como é que um missionário, ele é preparado para fazer missões transculturais? O que é que vocês precisam aprender? O que é que vocês veem no curso? Quais são as qualificações para que alguém seja realmente enviado para um outro país, para fazer missões? A primeira coisa é o chamado, cara. Você tem que ter chamado. Porque muita gente pensa que... Muita gente gosta de fazer missões. Porque, gente, é divertido, é muito massa você viajar. É legal você pegar uma mochila nas costas e conhecer outros lugares. Você faz muitos amigos. É muito bom. Mas você tem que ter chamado, cara. Você tem que entender que Deus está te chamando para fazer algo que você não imagina o que você vai fazer lá. É, porque às vezes aquele mochila pesa. e você fica com saudade do seu país, seus amigos, sua família, seus primos casando e você ainda pode ir para casamento, seus amigos, fazendo a vida aqui. E você ainda pode fazer parte disso. E se você ainda tem chamado, você quebra lá. Você fica destruída. Eu conheço muita gente que tem muito preparo, muito conhecimento, mas não aguentou um mês na Tailândia. Saiu. Porque tem que ter chamado. Deus tem que chamar. Você tem que entender que Deus, cara, Deus me chamou para realizar isso. Eu entendo que é o que eu vou fazer e falar o que Deus me chamou. A outra coisa, cara, você tem que falar inglês. Pelo amor de Deus. Eu digo isso porque eu sofri muito. Porque eu fui cabeçudo. Infelizmente, a gente aprende com nossos erros. E, cara, você tem que saber falar inglês. Eu, quando casei, não falava inglês. Era horrível. Minha esposa ficava no Google horas e horas conversando. Uma conversa que poderia acabar em dez minutos e demorava uma hora. É sério, gente. Ficava escrevendo um no Google lá com o outro. Era algo bem divertido. Mas é muito importante na missão você falar inglês. Por quê? Porque o inglês é a linguagem universal. Então, querendo ou não, todo mundo sabe falar alguma coisa. E você chega no país, não sabe falar inglês e não sabe falar a língua local, você vai fazer o quê? Só se for orar pelo povo e está em depressão depois. Porque é muito importante você saber falar inglês. E outra coisa é procurar uma instituição séria. A gente trabalhou com a Jocum. A Jocum tem algo muito bom que, cara, foca muito no seu caráter. Isso é muito importante. A ETED, a gente fala que é o vestibular do Jocum. Você fala o vestibular, passa, mas depois a gente tem muitos cursos em outras áreas que você pode se aprofundar. Mas tem a Missão Amém, tem o Cepal, aqui tem um trabalho legal com o pessoal da Juvep. Então, você procurar uma instituição séria que vai te preparar para algo que você vai realizar. E outra coisa que é muito importante, você é preconcebido para todo mundo. Cara, você quando chegar lá, são coisas, uma coisa muito importante. Observe, ouça, antes de falar. a gente tem dois ouvidos e dois olhos. Às vezes, a gente quer falar muita coisa, mas lá é a hora de você observar e você olhar as pessoas. Porque você pode fazer algo que você pode machucar aquela pessoa sem você saber conhecer profundamente a cultura. Então, é muito importante observar a cultura, entender o que eles fazem para depois fazer alguma coisa. E Misha trabalhou com os aborígenes na Austrália. Não sei se alguém aqui já pesquisou sobre os aborígenes. Como ela estava dizendo, realmente é um grupo muito pobre, muito excluído. Seria mais ou menos como que indígenas. Se fosse algo assim para trazer para a nossa realidade, era algo como os indígenas. Mas é um grupo muito excluído. E Pedro, acho que ele não falou isso, mas ele fez missões na China, não foi, Pedro? Como é que foi essa experiência, cara, na China? Eu entrei em parafuso, porque eu era um comunista doente. Eu era socialista. A gente já sabe, eu nunca pensei em casar com a americana. eu odiai os Estados Unidos. Odiava com todas as letrinhas. Eu era um socialista do último pé de cabeça até em cima. E eu fui para a China, poxa, se a China é socialista, cheguei lá, eu entrei em parafuso. Porque aquele lugar não tem nada de socialista, aquele lugar não tem nada de comunismo, aquele lugar é um lugar, um povo que vive de baixo e opressão, de um governo que é completamente imperialista, capitalista, até o último fio de cabelo. e foi algo muito interessante, eu tive uma experiência muito legal quando cheguei lá, a gente foi para um lugar chamado Sichuan, que ficava bem no centro da China, onde teve o terremoto. A gente foi para uma cidade que era um vilarejo que tinha três milhões de pessoas. Era um vilarejo bem pequeno, menor que tem da região. Então, era muita gente. A gente orou e falamos, vamos para cá. e a gente chegou naquele lugar, foi a primeira vez que pessoas cristãs estavam naquele lugar. Ninguém nunca é tido lá. A gente conheceu o grupo lá, eu falei, caramba, imagina só, está sendo a primeira vez que um grupo de pessoas cristãs estão aqui anunciando o nome do Senhor. Eu falei, cara, uma experiência que para mim não tem algo que pague. É besteira, mas para mim não foi. A gente foi a primeira pessoa lá no Nordeste lá de Paulista, lá de Miroeira, está aqui na China, a primeira equipe de missionários está anunciando o nome do Senhor. Cara, que privilégio. E foi algo para mim muito especial poder conhecer aquela cultura, uma cultura muito diferente e muito rica. Eu acho que, infelizmente, o Ocidente perde muito sem conhecer o Oriente. Eles têm muitos anos de história e cultura muito legais e eu pude experimentar a Deus de outra forma, poder conhecer outra face de Deus. Foi muito bom estar naquele lugar. É meio difícil para a gente entender o que é alguém nunca ter ouvido falar de Cristo, porque nós vivemos em uma nação de colonização cristã e ele falou para mim uma experiência, eles disseram, quando ele estava na China, sobre uma pessoa que ele chegou na casa dela, não sei se foi uma mulher, e tinha um quadro de Mao Tse Tung. Não sei se quem conhece aqui Mao Tse Tung, você pode falar o que aconteceu? quando eu perguntei, a gente estava, era a casa da rapaz que a gente morava, a gente alugou a casa dele para ficar lá nos três meses que a gente ficou e eu perguntei, ó, Jesus mora no nosso coração, ele é nosso senhor, a gente ama ele. Ele falou, quem mora no meu coração é Mao Tse Tung. E para mim foi um choque, eu disse, caramba, esse cara mora no meu coração, não sei se você sabe o que Mao Tse Tung fez. Ele foi um império chinês comunista e ele dezimou, ele matou muita gente, você não tem ideia, aquele cara era um assassino, um assassino sangue frio. Ele tinha um grupo chamado Cartões Vermelhos, que era um livro que ele tinha, que todo mundo tem, um livrinho, era um grupo de jovens e ele estimulava esses jovens a lutar por seus direitos. Chegou um certo dia, eles começaram a reivindicar contra o Mao Tse Tung. Ele pegou, levou os jovens na praça, ele matou todos os jovens, que eram os seus jovens, porque eles começaram a reivindicar contra ele. Então, era um homem louco, 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 e eu falei, poxa, como uma ideologia cega tem tanta força na vida de um homem. Falei, caramba, se Jesus fosse manifesto, revelado, uma forma tão profunda, quanta coisa podia ser diferente no Brasil? Eu fiquei pensando que aqui a gente, hoje no Brasil, temos 48 milhões de evangélicos. vamos dar um beijo também? É para dar um beijo, dá um beijo. Eu acho que é porque pelo que os evangelhos estão fazendo no Brasil, a gente vai ter mais misericórdia do que amém. Gente, são 40 milhões de pessoas que confessam a Jesus. O Cambódia são mais de 15 milhões que nunca ouviram falar do Senhor. Cara, isso é muito, muito, muito louco. e eu fiquei muito impactado com aquilo. Falei, caramba, um assassino, um louco, um cara que desimou o país, que matou o povo de fome. Sabe por que a gente come rato na China? Sabe por que eles comem escorpião e essas coisas? Sabe por quê? Porque o Mao Zedong, ele matou o povo de fome. Então, eles não tinham o que comer, comiam o que vinha, rato. Sabe o que? Eles enterram, eles pegam um ovo e enterram no chão. Chama ovo de ouro. Ele pega o ovo e enterra, aí quando o ovo fica podre, ele vai e cozinha. E aquele ovo é horrível, ele tem uma clara transparente, a coisa horrível. Eles comem aquilo com a maior alegria. Mas eles comem aquilo por quê? Porque eles passaram fome. Podiam comer. O cara desimou tudo, ele pegou o poder para eles, ele centralizou o seu poder e aquele cara é um Deus. Para você ver, na nota de Yen, a primeira nota é a face dele e a última nota é a face dele, porque ele é o primeiro e o último. É o alfio e o ômega para eles, né? E vocês disseram que Zoe nasceu onde? Na Tailândia. Vocês estiveram juntos na Tailândia, né? Fazendo missões. Como é que foi a experiência na Tailândia? Muito, muito, muito bom. Eu tinha o privilégio de trabalhar em uma escola internacional lá. eu dei aula para as crianças de três anos e era algo muito, muito especial, porque você nem precisa falar a mesma língua da criança e eu acho que amor é a língua internacional. Todo mundo entende. Então, foi algo muito, muito maravilhoso e a gente eu achei o coisa o melhor coisa que a gente fiz era casar e morar em outro país que não era Estados Unidos nem Brasil porque a gente tinha como fazer a nossa própria cultura e não tinha a mãe dele falando não, vocês têm que fazer assim ou minha mãe falando não, vocês têm que fazer assim não tinha ninguém para falar nada. Então, quando a gente briga quando tem problema a gente tem que abrir a Bíblia e achar uma resposta e eu acho que fiz muito bem para o nosso casamento para a nossa casa porque não tinha nada e ninguém para influenciar onde era para Deus fazer o influencia. A gente também trabalhou com várias organizações e uma delas foi a missão mundial a World Vision e eles trabalhavam com crianças das vilas e eles faziam English Camps que era equipamento de inglês e as crianças vinham para a comunidade e a gente fazia um equipamento com elas dormiam lá ficavam lá a gente brincava fazia muitas atividades com elas mas o mais interessante era que aquelas crianças que estavam lá estava assim no primeiro momento que elas estavam ouvindo sobre Jesus que era o trabalho deles tanto que estudavam inglês o inglês era a ferramenta para poder pregar o evangelho então eles tinham um tempo legal eles brincavam eles comiam bem eles ouviam sobre o Senhor tinham historinhas e chegava o momento que a gente ia falar um testemunho da gente e eu sempre dizia olha sabe onde fica o Brasil? ninguém sabia eu falei está vendo eu pegar os maus olha está aqui o mapa eu saí daqui até a Tailândia atravessei o Atlântico do Golfo para estar aqui com você aí eu dizia sabe quem colocou isso no meu coração? foi um cara chamado Jesus aí eu dizia você sabe quem é Jesus? aí você vinha gente era um lugar que tinha 120 crianças e você via aquele silêncio eu dizia eu vou dar uma pipoca para quem falar que sabe eu vou dar duas pipocas três pipocas cinco, sete uma bola, uma camisa e não sei aumentavam o presente e eles ficavam falando porque queriam ganhar alguma coisa mas eles não sabiam aí a gente vai introduzir ao Senhor ó Jesus foi um cara um homem que era filho de Deus que veio em carne que habitou entre nós que ele se morreu necessitou estar vivo para te dar vida e vida em abundância e era a primeira vez que aquelas crianças estavam ouvindo o salvo sobre o Senhor e eu não sei se você consegue entender isso mas para mim é muito especial porque o Senhor nos deu uma palavra e a palavra era de anunciar o Evangelho para aqueles que nunca ouviram falar dele e a Bíblia fala que um dia aqueles que nunca ouviram iriam falar sobre ele iriam ouvir sobre ele iriam desfrutar daquilo que eu e você desfruta que é as suas bênçãos que é o seu cuidado que é o seu amor que é a sua graça e quando a gente tem essa experiência de poder anunciar o Senhor para essas crianças elas tinham 6 a 14 anos era algo que cara não tem o que pagar eu deixava duas casas deixava eu não queria saber deixava a família pai e mãe cara por isso que hoje eu não consigo ficar aqui e olhar para lá e saber que tem mais de um bilhão de pessoas que nunca ouviram falar do Senhor e eu não consigo meu coração chora se corresponder com isso então a gente teve essa oportunidade de poder conhecer várias pessoas em várias vilas diferentes falar com outros diferentes povos aquele povo girafa sabe qual é que tem um pescoço assim bem grande a gente pôde ir lá para você para a glória de Deus sabia que metade daquele povo já é cristão imagina só um povo que bota um negócio no pescoço que fica desse tamanho a mulher parece uma girafa não sei se vocês já viram isso mas é um povo que eles são reconhecidos a estética deles está a mulher em quanto mais longa o pescoço dela mais ela é bonita exato então desde criancinha que eles botam anéis em volta do argolas em volta do pescoço e aí quando ela está grande se ela tirar uma argola daquela ela quebra a coluna então ela fica paraplégica paraplégica então é um povo muito opresso por essa questão da própria cultura mas metade desse povo já foi alcançado sabia que todas as tribos na Tailândia já foram alcançadas a grande maioria e hoje o nosso maior desafio é alcançar o povo Thai só uma coisa interessante gente quando você vê um depoimento como esse você vê caramba quanta gente sem conhecer a Cristo ah que legal que eles têm um chamado de missões transculturais que pena que eu não tenho a questão é que nós estamos arrodeados nós estamos em uma nação cristã estamos cercados de pessoas que já ouviram falar de Cristo mas não tem ele em seu coração e Deus para aqueles que Deus não colocou o chamado de missões transculturais ele colocou o chamado de evangelizar onde quer que você esteja há um tempo atrás eu ia eu falei isso aqui uma vez eu ia para a Guiné-Bissau eu me converti e tal e aí vim do ateísmo e eu fiquei instigado ah vou pregar e tal e aí fui para um congresso de missões e fiz cara vou para a Guiné-Bissau vou para a Guiné-Bissau e vou e tal e pá não tinha o chamado eu achava que tinha mas vamos lá fui fazer um treinamento para fazer missões em Guiné-Bissau e aí comecei a conhecer a cultura e tal para ser enviado para lá até um dia que eu estava saindo para esse treinamento e saindo na minha rua tinha um cara lavando o carro em frente na minha casa e eu falei bom dia tudo em ordem ele beleza tudo bom aí eu fiz caramba não sei o nome desse cara continuei descendo lá na calçada para ir pegar o ônibus e aí tinha mais duas senhorinhas sentadas e aí eu fiz bom dia bom dia eu não sei o nome dessas senhoras e eu entendi que eu nunca tinha evangelizado nenhum dos meus vizinhos e aí foi quando eu fiz cara o que eu vou fazer em Guiné-Bissau se eu estou tendo vergonha de pregar o evangelho aqui gente Deus levantou Pedro e Lixa para fazer missões lá mas Deus te levanta se você não tiver missões chamado para missões transculturais Deus te levanta para fazer missões aqui então não negue o seu chamado é muito cômodo eu olhar para Pedro e Lixa abençoar a vida deles e aí investir em missões na vida deles só que não fazer a minha parte a sua parte é orar pelos que estão lá fora e ser missionário aqui então vamos sair da comodidade da gente vamos levantar dos bancos e evangelizar primeiro o nosso vizinho para depois evangelizar primeiro o nosso parente para depois o nosso vizinho para depois o cara que está do outro lado da rua e por aí vai enquanto a gente ora por Pedro e Lixa mas fazer nossa missão também amém, amém então uma coisa eu queria falar rapidinho falou o texto assim e de sede me é testemunho a gente esquece uma coisa interessante testemunha eu não sabia o que eu pegava isso eu ficava em crise eu falei o que é testemunhar eu só descobri depois que eu tive que testemunhar algo aconteceu uma situação quando eu estava trabalhando e eu tive que fui convidado a ser testemunho daquela situação então eu tinha que testemunhar aquilo que eu tinha visto naquela região então sabe Deus te chama você testemunhar o que ele tem feito na tua vida não é nada demais não é você é bom da Bíblia é bom você ler o grego você se se encapucar que é muito importante só que ele quer que você fale daquilo que ele tem feito em você ide e ser desmias testemunhas testemunhar daquilo que ele tem operado na tua vida cara isso não tem não tem pregação não tem nada que acabe que precisa valer que isso é testemunhar com a tua vida abre tua boca fala sabe por que eu amo Jesus porque ele fez isso e isso e isso em mim amém gente eu não sei se alguém aqui já viu alguém morrendo de sede quando a pessoa está muito tempo sem beber água ela começa a criar uma é ceboso isso começa a criar uma massa branca aqui e ela vai ficando com os lábios ressecados o interior de sua boca as suas mucosas vão ficando ressecadas eu já vi uma pessoa que estava há muitos dias sem beber água e quando aquela pessoa bebeu um copo d'água ela fez aquilo com desespero e aí quando eu vi essa cena foi lá no Ceará não porque o Ceará é quente tá gente não porque o Ceará é seco a minha região é uma região boa lá no Ceará tá e aí quando essa pessoa bebeu essa água eu fiz caramba que coisa maravilhosa é água quando você está com sede e quando eu vi isso eu fui despertado para evangelizar mais porque eu fiz caramba eu sei onde tem água de graça para pessoas que estão morrendo de sede o que Pedro e Elisa estão dizendo aqui é que é uma coisa simples gente você vai simplesmente chegar para alguém e dizer ó eu sei onde é que tem água de graça você está com sede é você simplesmente direcionar essa pessoa para o caminho que tem isso gente que estratégias quando o último casal não necessariamente para vir aqui tem que ser casal mas coincidentemente a última casal que entrevistei aqui de missionários era Everton e Juliana Juliana e eu Juliana eu nunca lembro Juliana e eles foram para a África e depois para o Camboja a estratégia que eles usavam é porque ele construía casas então a estratégia que eles usaram para entrar no país na África primeiro foi para construir casas que estratégias vocês usam para chegar lá no país porque sempre tem que ter alguma coisa ou é professor de futebol ou é professor de alguma outra coisa enfim o que é que vocês usam como instrumento como ferramenta para levar o evangelho para mim eu sou gringa então isso é uma estratégia porque muitos países muitas escolas muitas pessoas eles querem eles querem aprender inglês eles querem saber as coisas do meu país então isso já é uma estratégia bem grande só que na Camboja a gente vai usar a estratégia de escola e eles começaram com essa estratégia me sou a Dori começou na Índia e já tem duas escolas lá com 1500 alunos então a estratégia funcionou muito bem tinha muito sucesso então Deus abriu as portas para eles fazerem a mesma coisa na Camboja a parte da educação então a gente tem várias estratégias tem a educação como uma delas porque o Camboja ele em 2010 no ano 2000 tinha mais de 20 milhões de crianças entre 4 a 14 anos que nunca tinha ido à escola então você vai num lugar onde tem um grande déficit de analfabetos onde as crianças trabalham constantemente nas fábricas sabia que a sorroupina da Lacoste que você compra da Tommy Holyfield da Manuela República sabe uma defeita? no Camboja e sabe quem trabalha lá? as crianças elas que fazem a roupinha que você usa da Tommy Holyfield da Lacoste da Manuela República tudo feito lá eu comprava roupas do Camboja que é mais barato você comprava da Lacoste que custa 100 dólares você comprava por 10 lá graças a Deus ele é mais baratinho na fronteira só que você vai num lugar onde a maioria das pessoas são analfabetas a gente quer falar de Jesus com certeza porque a gente sabe que Jesus é algo principal só que o que eles precisam mesmo é de uma escola então a gente quer implantar a igreja mas a gente tem que dar educação primeiro você vê quando Jesus foi pregar ele pregou 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 por várias horas e um dia o povo teve fome ele falou ah, está com fome repacaça com medo não ele se compadeceu daquela situação e perguntou o que é que você tem aí então o que é que a gente tem como instituição o que é que a gente pode fazer como igreja como missão organizacional a gente pode a gente quer falar Jesus quer a gente pode implantar uma escola a gente pode mudar aquela realidade através de Jesus então imagine só vamos ter uma criança que vai entrar com 4 anos de idade e vai sair com 18 anos a gente vai estar há 10 anos com essa pessoa constantemente a discipulando a ensinando sobre Jesus cara, isso não tem preço não não tem preço porque então a nossa estratégia como missão é usar a educação usar o futebol porque gente asiático ama futebol você não está entendendo eles são pirados para o futebol ele sempre fala para Pedro ah, você é do Brasil pele, pele é, só porque eu sou preto né, estou ligado só porque eu sou preto sacanagem mas não mas eles gente, eles amam o futebol eles são loucos então o futebol tem uma estratégia muito, muito boa e também o inglês gente, o asiático ele necessita do inglês eles querem aprender inglês como querem tomar água então minha esposa muito preta que ela é quer dizer denuncia a sua nacionalidade então é uma porta muito é o porto da inglês então a gente começa a tomar de inglês começa a falar e aí começa a nascer o relacionamento que é muito importante a coisa que no Brasil a gente perde muito eu vou dar até gente, um conselho a vocês quando for evangelizar não só fale não tem de se importar com aquela pessoa isso é muito importante eu digo isso porque eu sou fruto de impacto eu preguei muito evangelho pra muita gente na rua mas às vezes ela quer falar não se importe com ela tente criar um relacionamento sabe se você salvar aquela pessoa se aquela pessoa conversar com você conversar com ela apenas uma pessoa só pega o telefone dela liga pra ela manda mensagem um whatsapp sei lá qualquer coisa e começa a vestir dela a Bíblia fala que um salvador convertido a festa do céu amém então investe em relacionamento uma coisa que eu aprendi lá foi investir em relacionamento é sentar conversar ouvir aquela pessoa às vezes ela quer falar da vida dela às vezes o brasileiro gosta de falar ele fala, fala, fala começa a me ser fala a vida toda mas ouve aquela pessoa porque você tem algo pra dar pra ela amém gente você tem algo precioso pra entregar essa pessoa então deixa Deus te usar ok gente é nesse momento que vocês estavam em outro país qual foi a situação mais complicada que vocês passaram eu tenho um bocado eu pareço indiano já percebeu sim pareço também muçulmano já percebeu sim então eu já sofri muitas situações eu quando vou no aeroporto já tiro o cinto já eu tenho que fazer a barba deixo a cabela bonitinha e porque eles sempre me param eu sempre sou perco estrangido mas uma coisa que mais que eu achei mais difícil que eu mais sofri lá foi a comida porque eles comem muita pimenta gente é pimenta pra torar a cabeça é muita pimenta mesmo pra você ver quando eles cozinham pimenta na casa eu tenho que sair de casa porque começa a cozinha lá de fora eles começam a fritar a pimenta e começam a invadir a casa você começa a parecer um espreto você tem que sair porque se você começa a lacrimejar começa a espirrar de tão forte que é e eu passei seis meses comendo arroz frito arroz com ovo frito todo dia porque eu não conseguia comer a comida de tão pimenta que é minha esposa americana gosta muito de pimenta ela nem consegue comer o que eles comem lá porque é muito forte então e brasileiro é meio preconceituoso vou falar porque eu sou brasileiro posso falar sobre isso a gente gosta do nosso feijãozinho com arroz gosta do nosso bifizinho fritozinho essas coisinhas lá não tem lá é arroz de manhã arroz de noite e arroz do jantar todo dia arroz, 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 arroz arroz branco parece uma papá água feia e você come aquilo com frango com peixe às vezes come com outro tipo de carne que você não pergunta o que é para não fazer feio uma coisa muito importante se você um dia for na Ásia não pergunte o que está na sua mesa coma viu às vezes é melhor não saber então coma é melhor comer logo e não saber o que está lá do que você comer e você fazer aquela cara feia gente isso eu sofri muito isso por quê? porque se você se eles oferecem algo a você e você não comer é a maior falta de respeito que ele pode que ele pode você pode fazer para eles então o asiático ele tem uma coisa chamada loose face eu não sei como é isso em português é se envergonhar e se você ele oferece algo a você e você não come você faz aquela cara aquela cara de enguiar é coisa feia assim cara você acabou de perder aquela pessoa para sempre então é sorriso na cara e está delicioso e o pior é que ele bota mais tem que comer ele botou mais o cara tem que comer o cara não tem como dizer não o cara vai botando na casa está chorando eu chorei de pimenta eu chorei choro dói eu tenho um gastrinte cara eu quase que morro eu morrei o diabo quer me matar nesse lugar eu sofrendo eu sofri bastante com a comida e sem falar outras coisas eu fui um dia comprar uma moto com ela eu sei que eu não sou uma pessoa bonita eu sou um rapaz simpático eu entendo a minha situação eu fui comprar uma moto com ela ela veio e ela fui comprar uma moto e a mulher chegou assim olhou assim ah você é muito bonita ela ela olhou pra mim assim você é muito feio gente isso é verdade eu olhei pra cara e quem perguntou eu sou feio aí ela falou assim ela falou é meu marido seu marido? não você é muito bonito ele é um cara muito feio pode ser seu marido não eu disse peraí eu falei vamos embora vamos embora eu não vou comprar moto mais não vai falir por causa de mim eu não vou comprar moto e outras coisas que eu passei ela pode contar várias histórias eu acho que o mais o experiência mais difícil foi uma vez eu estava sentada com um colega minha e ela era o o professor dentro da sala comigo e era bem cedo de manhã a gente estava vendo as crianças brincando e ela começou a falar como o marido dela está chegando em casa tipo duas horas da manhã bebo ele passa o dia todo com a namorada eu falei meu Deus que situação feio ela falou sim mas eu sei que é culpa minha eu falei como é? ela falou não porque na minha vida passada talvez eu fiz uma sacanagem contra ele então nessa vida eu vou sofrer e na próxima vida ele vai sofrer eu falei amiga eu não sou budista não viu? então eu vou dizer a você aquilo que eu creio que a gente só tem essa vida e se tem uma coisa que está feio eu acho que tem algo que tem que mudar e como eu sou cristã a gente crê num Deus que muda muito a situação você só tem que chamar nele você só tem que orar pra ele e ele faz milagres e era algo tão estranho pra ela porque as pessoas lá eles era feito se alguém vir pra você e fala tipo coisa de budismo pra você você vai ficar o que? como é? mas pra eles era algo tão estranho era muito difícil pra ela entender as coisas que a gente creu tipo graça salvação misericórdia porque porque isso são coisas que não existem lá eles não tem palavras pra isso os missionários que foi lá criou as próprias palavras deles pra dar sentido pra essas coisas porque não existe eu acho que isso é a maior dificuldade era pra expressar aquilo que eu queria falar pra ela na realidade na Tailândia nesses países sul-asiáticos a linguagem está muito vinculada à religião budista então tudo o que eles tudo o que eles falam tem uma raiz da fé deles na animista então palavras como graça misericórdia redenção salvação não existe não tem um conceito físico porque tudo lá é uma coisa física então não tem um conceito físico assim material que possa expressar pra eles ah você vai ser salvo como assim eu vou morrer eu vou pro inferno porque eles se eles morrem vão pro inferno o inferno no budismo ele é um lugar de purificação eu fico eu estava vendo muita gente muita gente riquinha que agora está nesse papo de budismo no Brasil zen não sei o que cara não entende o que o budismo realmente é e o budismo ele tem raízes animistas não tem Deus no budismo você pode chegar a ser o buda você pode ser o iluminado e acabou a sua vida morreu você acabou então todo mundo morre vai ao inferno e você é purificado daquele lugar você tem que sofrer pra poder ser purificado e volta e você vai pagar as coisas boas que você fez vai receber e ou pagar as coisas mais que você que você vai na outra vida então pra eles quando você diz ah você vai ser salvo Deus Deus acabou com Deus escrito em dívida ele poxa como assim então o conceito pra eles era algo muito abstrato eles não conseguiam entender profundamente então a gente tinha que cara Deus Espírito Santo até agora a tua vez a gente não tem como não tem palavra pra poder expressar e as vezes você vê uma coisa que é outra dificuldade lá na Tailândia e naqueles países também é que metade dos evangélicos eles não conseguem ler a Bíblia não porque eles não saibam é porque eles não conseguem entender porque os termos são termos que são incompreensíveis pra eles então pra você pregar a palavra tem que ser uma pessoa que saiba muito tá pra poder expressar eles tem que fazer uma tradução bem bem diferente pra poder expressar o que a Bíblia fala sobre tal situação então temos sofrido muito com isso porque é difícil pra gente é fácil gente porque a gente cresceu no país católico a gente sabe que é misericórdia a gente sabe que é graça a gente sabe que é coisas então pra gente é um termo que é muito simples não é verdade? algo que a gente pra mim é fácil pra você entender pra uma pessoa que não tem nenhuma ideia nenhuma ideia do que graça significa nenhuma ideia de que Jesus morreu por ela e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus ela não consegue entender isso porque não tem algo físico que expresse isso então a gente tem uma das grandes dificuldades na questão missiológica em si tá sendo essa questão então a gente tá tentando reformular a gente tá tentando fazer algo bem diferente então tem organizações lá que estão investindo muito nisso pra poder tentar criar uma nova linguagem pra poder expressar é por isso que não cresce muito lá o Evangelho você vê tem mais de 100 anos de Evangelho na Tailândia e apenas 1,5% da população é cristã e nesse 1,5% 40% é evangélicos e o resto é católicos e outras religiões igualmente no Cambódia porque as palavras pra eles não faz sentido pra você ver o Thai ou o cambodiano se você o corrige ele chora vai chorar porque é vergonha pra ele então ele prefere mentir pra você prefere falar algo que não é verdade pra que ele não possa se envergonhar então você tá num lugar onde você não pode corrigir ninguém diga aí você não pode se tá errado sério gente eu falo na verdade a gente tava construindo a escola a gente falou pro Jó isso aqui tá errado o engenheiro ele começou a chorar por quê por quê por quê tá errado tá trouxa aqui tá vendo ele chorou então imagina só você tá num lugar onde as pessoas onde a mentira é mais valorizada porque porque não quer não quer ter vergonha então a gente crê que o Senhor ele ele muda muda situações muda realidades e é por isso que a gente vai pra lá pra ser a resposta de Deus naquele lugar a pergunta é justamente essa por que vocês escolheram o Camboja Camboja escolheu a gente ok a gente tava eu acho que começou tipo seis meses depois que a gente chegou aqui faz dois anos e meio que a gente tá aqui e tinha um culto na nossa igreja e um amigo minha ele veio depois da culto ele veio pra mim ele falou Alisha eu vi você na culto com muitas crianças do Cerro Dó e eu não sei se eles são seus filhos ou você vai ter muitos alunos ou uma coisa mas eu vi muitas crianças falei ok amém obrigada e o ano passado a gente foi pra outro culto e tinha um pastor lá e ele queria orar pra gente e ele olhou pra gente e pra Zoe e ele falou ela é seu filho única falei sim e ele falou vocês vão ter muito mais filhos e não tipo cinco vocês vão ter muitos filhos ficou ok legal obrigada e eu acho que foi um mês uma coisa depois disso que na mesma igreja o pastor falou pra Pedro que ele tava orando pra ele ele vi bagagens atrás de Pedro e que a gente tava indo embora eu falei meu Deus isso não faz nenhum sentido nenhum porque a gente nem tava pensando nisso nem orando pra isso e minha mãe tava planejando pra vir pra cá porque as coisas nos Estados Unidos tá meio complicado eu falei não mãe vem pra cá a gente mora aqui perto da praia é muito legal é uma pessoa é no Brasil tô melhor que nos Estados Unidos e você pode dar aula de inglês aqui é muito bacana vem pra cá e ela falou ok e ela começou de planejar as coisas pra se mudar pra cá e eu acho que foi começo nem o começo eu acho que foi em maio o o amigo nosso que é pastor ele deu outra palavra que a gente tava indo embora de novo e eu fui pra falar com uma amiga minha do África do Sul e eu falei nada eu falei olha alguém me deu uma palavra eu só queria que você orar só ora pra gente ela falou ok ela orou pra gente e ela deu uma palavra lá no Jeremias que a gente tava levando a gente pras caminhos antigos eu falei poxa e eu falei de novo com outra pastor da Atalândia eu falei olha ora pra gente e fala o que você tá sentindo no seu coração e ele falou Deus tá levando vocês de volta e não fez nenhum sentido porque eu senti que era verdade mas quando eu vi as coisas não fiz sentido e minha mãe ela chegou aqui e ela tava aqui seis dias e ela começou de passar mal e a gente levou na verdade a gente chamou o Samu pra casa e eles levou ela pra hospital e ele falou olha você sabia que sua mãe tava muito doente falei eu sabia que ela tava doente mas ela veio pra cá pra descansar a gente iria ver os médicos aqui e tal e ela falou não ela é muito doente e ela começou de falar todas as coisas que minha mãe teve e era os rins dela tava falhando ela tinha sangramento sangramento internal ela tinha isso 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 e eu falei ok e o que eu posso fazer ela falou nada você tem que voltar pra casa e volta de manhã e você pode visitar ela às 10 horas falei ok e eu fui pra casa liguei pra meus irmãs isso era julho desse ano e eu falei que nossa mãe tava no hospital e elas falaram ok a gente tá aqui orando e quando a gente voltou pro hospital ele estava rolando a gente ah espera aqui um pouco o médico vai vir não ele vai falar com você só espera e quando o doutor chegou ela falou e lixa a condição de sua mãe ela ela tava piorando 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 e hoje de manhã ela tinha um ataque de coração e falhou e eu olhei pra ela como e ela faleceu e era algo que eu não tava esperando nem um pouco e a gente voltou pros Estados Unidos levou as cezas dela era um tempo muito muito difícil eu acho que foi o semana que eu voltei pra cá que a gente foi pra uma igreja pra conhecer um pastor e eu falei pra Pedro eu não quero conhecer ninguém eu não quero conhecer esse pastor eu não quero saber nada dessa igreja eu queria ir pra casa eu queria descansar ele falou não vamos ele do Curitiba ele queria muito conhecer a gente eu falei ok vamos e eu tava bem com o cara fechada não queria conversar com ele ele tava fazendo tipo essas perguntas pra gente eu tava foi legal e ele falou não eu quero que vocês entrem em contato com o missionário que eu conheço na Índia ele vai abrir uma escola na Camboja eu falei Pedro eu não me importo com nada disso eu não quero fazer nada agora quero que a vida fique quieta pelo amor de Deus e esse pastor ficou muito empolgada com a gente ele pediu pra o time dele orar pra gente e eles compartilhou algumas palavras que eles recebeu pra nós que foi tão poderoso tão poderoso e eu falei com algumas amigas minhas que eu sei que elas ouvem a voz do Senhor escutam a voz do Senhor e eu só recebeu palavras de confirmação e eu falei Deus por que tu tá fazendo isso agora por que por que Camboja por que tudo isso e eu acho que foi a primeira primeira igreja que Pedro foi pra compartilhar sobre Camboja na Cristo na cruz das almas e ele tava lá pregando eu tava atrás nas cadeiras bonita e Deus falou muito comigo que minha presença na Camboja vai mudar os destinos das muitas pessoas e isso era tipo um faca no coração porque quando você sabe alguma coisa assim você não tem como voltar não tem como não eu não escutei isso não quando eu quando eu comecei de eu na verdade não queria nem pesquisar muitas coisas sobre Camboja e não queria saber eu queria que Deus mudasse planos fazer alguma coisa e o mais que eu aprendeu sobre Camboja o genocídio que aconteceu lá como é hoje e não tem como ficar aqui não tem como ignorar a voz de Deus e esse esse tempo todo foi um tempo muito louco muito corrido mas eu sei que Deus está no meio de tudo isso então eu só estou andando correspondendo com ele é uma coisa muito importante as vezes a gente escolhe um lugar mas as vezes o senhor tem algo para você separado diferente sabe eu não escolhi a Ásia eu nunca pensei para a Ásia na minha vida na realidade eu pensava que ia morrer ali trabalhando em paulista com a minha igreja fazendo adorando fazendo eu era ministro de louvor cantando as músicas pregando com meus amigos fazendo evangelismo com a Jocum eu nunca tinha pensado nisso mas cara as vezes Deus te leva para algo isso é muito importante você ouvir a voz de Deus sabe Deus fala Deus é vivo Deus é real amém gente ele está vivo aqui ele fala com a gente ainda graças a Deus ele fala que ele subiu desceu Jesus é o Espírito Santo com a gente para nos conduzir sabe e como ela falou o Cambódia nos escolheu foi um tempo que a gente não estava pensando a gente começou a orar ah pô Deus falou então vamos orar porque Deus fala com ele e não fala com a gente também eu gosto muito depois Deus falou contigo tem que falar comigo também assim eu não gosto de falar sozinho com o povo não tem que falar comigo também a gente foi morar a gente orou 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 e o Senhor começou a acalmar o nosso coração e a levar a gente a amar aquele lugar sabia Deus é mesmo que leva você a amar gera um amor no seu coração que você não tinha para um povo que é desconhecido mas ele ama no coração dele tem amor no coração dele tem o desejo para aquele povo conheça a sua verdade a Bíblia fala lá em 1ª Tema capítulo 4 fala que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade então todos é todos é todo mundo todo mundo então ele quer que todos possam conhecer então quando a gente entendeu isso a gente olhou para o Cambódia o nosso coração se compadeceu na Ásia existem grandes diferenças sociais, culturais e religiosas que fazem parte do cotidiano desses povos no entanto no coração do pai essas diferenças não deveriam existir conhecida como a nação que abriga quase todas as religiões do mundo essa é a Índia junto com o Camboja tem como religiões predominantes o hinduísmo o islamismo o jainismo o budismo e o sikismo uma das maiores desigualdades na Índia e no Camboja é o acesso à educação atualmente a missão Adore atende mais de 1.500 alunos são duas escolas na Índia e uma no Camboja e também mais de 400 crianças e jovens nas aulas de futebol assim por meio da educação e do futebol centenas de famílias estão sendo evangelizadas venha conosco para a Ásia adote um aluno em nossa escola meu nome é Priyanka eu estou aqui porque alguém no Brasil decidiu me adotar através do Final Home 70 crianças como eu foram tiradas das ruas e estão sendo cuidadas e educadas com todo amor e carinho hoje posso dizer que tem uma família você também pode ser uma resposta e adotar uma criança na Ásia Aniquete é um menino que por 8 anos sofreu de paralisia seu pai o carregava no colo por todos os lugares ele não andava e nem falava sua vida era sem esperança devido a seu estado físico e por não conhecer Jesus um dia seu pai foi para uma conferência das sete igrejas já implantadas pela missão Adore na Índia eu estou correndo eu estou correndo para ti eu estou buscando o lugar aos teus pés eu estou correndo ele não podia andar ele não podia andar ele não podia falar ele não podia falar direito Eu estou correndo, eu estou correndo para ti Eu estou buscando um lugar aos teus pés Eu estou correndo, eu estou correndo para ti Eu estou buscando um lugar aos teus pés A Ásia é um continente com muitas desigualdades Dentre elas, milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Na favela onde trabalhamos, existem mais de 200 famílias de cegos Através de nossa igreja ali implantada, temos visto vidas que antes eram totalmente rejeitadas Sendo transformadas pelo amor de Jesus Nossa visão é entrarmos em lugares onde o Evangelho nunca foi anunciado E mudarmos a realidade desses lugares Implantando igrejas, evangelizando vilarejos e batizando vidas Para uma verdadeira transformação Através das nossas igrejas, famílias inteiras têm sido curadas e restauradas Através da pregação do Evangelho Ainda temos muitos vilarejos para entrar E centenas de pessoas para alcançar Mas acreditamos que podemos fazer Jesus conhecido ainda nessa geração Seja um colaborador Faça diferente Ame sem diferenças Ame sem diferenças